E a partir de hoje, alguns aeroportos do país, inclusive o de Arasatuba, não serão mais obrigados a manter o Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis. Uma mudança que gerou uma polêmica no Sindicato dos Bombeiros Civis, já que muitos profissionais podem perder o emprego. A maioria dos 25 bombeiros civis que atuam no aeroporto de Arasatuba, no noroeste paulista, a partir de hoje, ficará sem emprego. É que uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, aprovada em dezembro do ano passado, desobriga os aeroportos do país, com movimentação de até 200 mil passageiros por ano, de manterem o SESINC. Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis. Mudança que não agradou nada ao sindicato da categoria. Hoje, o SESINC, ou os bombeiros de aeródromos, eles não se limitam somente às empresas aéreas. Existe toda uma prevenção dentro da área aeroportuária. Aqui, eles fazem a prevenção dos hangares, onde possuem aeronaves de médio e pequeno porte. Existem os postos de abastecimento. Existe também aqui o terminal de passageiros, que a gente faz também os atendimentos clínicos de alguns passageiros. De acordo com a ANAC, 44 aeródromos do país estão sendo atingidos pela medida. No interior paulista, além do aeroporto de Arassatuba, estão desobrigados a manter o SESINC, os aeroportos de Marília e Sorocaba. Com a flexibilização, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, as exigências em relação à segurança serão mais adequadas à realidade da aviação brasileira. Podendo gerar uma economia de 83 milhões de reais por ano nos pequenos aeroportos. Mas, para o Sindicato dos Bombeiros, isso geraria uma série de prejuízos, inclusive para a segurança desses locais. Como que a gente pode colocar uma... à noite você dorme com um grau de risco e no outro dia você amanhece sem ninguém, sem ter risco algum para o aeroporto, né? Diante da decisão, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo decidiu manter o serviço dos bombeiros civis, mas com um número reduzido. Então, em Arassatuba, dos 25 profissionais, apenas 5 permaneceriam no trabalho. A gente está tentando, né? Está tentando, através do sindicato e da federação, entrar com uma representação, né? Pedindo uma liminar, né? Junto ao Tribunal Superior de Justiça, para poder que seja revista essa resolução da ANAC. A gente quer entender o porquê que até ontem precisaria, necessitaria realmente de 5 componentes por plantão e hoje só um resolve. Eu acredito que isso ou é uma negligência ou incoerência até mesmo do órgão competente.